o botão valeu obrigado a guerra aí porra vamos junto já espera já esperava já a era o mínimo né esperava que foi ali no início no início ali você deu uma assustada para cara eu fiquei pensando cara vai cair montada nossa porra no começo eu fiquei desesperado para levantar o joelho e o começo foi entrando nas quedas ali eu falei caralho negão tá com a pegada forte não posso deixar essa mão entrar aí depois de novo você vem entrar já consegui tirar entrei no cinto mas pô não consegui bota para baixo mas foi bom obrigado obrigado demais para a luta foi massa é o que eu esperava também eu não sabia que não ia ser tipo esse lá e cá foi boa tanto é que o placar foi apertadíssimo e vai ser com certeza a primeira de muito primeira de muita que a gente tava falando a gente já se enfrentado ainda mas porra para mim foi um prazerzão foi que eu falei para a galera aí satisfação do time você é o cara que tá na cabeça já na categoria eu tô chegando agora é e assim a respeito todo mundo mas admirar um pouco dos caras que eu admiro da categoria de dentro da nossa modalidade aí virado os caras que eu admiro para caralho sempre recíproco a oportunidade de trocar ideia a gente na verdade na boa troca ideia na boa pô para mim foi um prazerzão irado você é o primeiro de muitos aí como trabalhar muito ainda vai ser lá e cá com certeza mas eu sempre assim mano não espero muito essas paradas de quando eu luto com alguém sempre vou mano hora uma hora um ganha uma hora tu perde velho é isso que faz eu acho que o esporte fica mais excitante né com certeza vai ser foi a primeira de muitos mano e na próxima vai ser melhor ainda se quiser vamos junto então e é isso valeu ah o o o o o o o Ah!